Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 7, sabadão, e de férias, e vou ter duas semanas de férias, e aí do nada eu resolvi de última hora, realmente de última hora, eu tô indo pra Londres e eu vou mostrar tudo pra vocês, eu quero que vocês acompanhem aqui, vai ser minha segunda vez em Londres, eu tô muito animado, e vou fazer bastante coisa lá interessante, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Tô aqui na organização, porque assim, eu acabei de decidir, agora é tipo meio-dia, eu comprei a passagem 10 horas da manhã, então mesmo foi, é, então foi mesmo de última hora, não tava nada planejado, eu só sabia que eu sairia de férias, mas não tinha conseguido planejar muita coisa, porque tinha uns outros contratempos que estavam interferindo nessas minhas férias, mas aí a gente realocou tudo e deu certo de bucar essa viagem hoje. Então tô aqui, arrumando um lugar, primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar um lugar pra minha filhota ficar, né, porque ela não vai com a gente. Ela olha, pega a roupa da gente e ela leva pra todo lado, arrasta pela casa inteira. O que que você tá falando aí, sua doida? E é isso aí, eu comecei agora a dar uma ajeitada aqui na mala, não vou poder levar aquelas malas, né, não vou poder despachar malas, minha passagem não dá direito a isso, é, só dá direito a uma mala, uma mochila mesmo. E agora eu já tô arrumando as coisas aqui, já fiz algumas programações do que eu vou fazer em Londres. Safira, não, né? Já tô arrumando a minha mochilinha, meus documentos já estão aqui, umas roupinhas, já tô preparando também as questões da minha lente, alguns sapatinhos. Tô muito, muito animado, gente, é minha segunda vez em Londres, da primeira vez eu fiquei super doente, eu nem curti muito a viagem, curti horrores, né, mas eu tava doente, então foi uma sensação diferente, fiquei bem gripado na época. E aí eu tava meio, foi uó, na verdade, mas é Londres, né, Londres nunca deixa de ser incrível. E agora eu quero, quero curtir bastante, acho que vão ser cinco dias, mais ou menos, de viagem, e vou deixar tudo registrado aqui pra vocês compartilharem essa minha loucura de do nada partir o Londres. E é isso, bora? 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 Já estamos em solo londrino, a gente desceu aqui no aeroporto de Gatwick, é um pouco afastado de Londres, porque essas companhias aéreas low cost, elas nunca pousam no centro da cidade, então a gente veio para Gatwick, e daí daqui a gente vai pegar um trem, agora a gente está aqui na estação, a gente vai pegar um trem até Victoria, que é uma das estações de trem mais usadas, e aí de lá a gente vai seguir para o nosso AirBnB, mas é de boa, agora a gente está aqui esperando o trenzinho, disse que chegou em um minuto, mas eu não sei se isso é verdade, vamos, estou aqui procurando um solzinho para ficar. É muito fácil usar o metrô daqui e o trem, é só você pegar o seu cartão de crédito que tem contactless, tem o sem contato, pagar sem contato, você passa na cataraca e ele abre, aí vai descontar automaticamente do seu cartão. E também foi informado que a gente está em off-peak, não está nas temporadas mais altas da Inglaterra e aí a gente vai pegar preços mais baratos. E o próprio sistema do trem, do metrô, ele calcula quais são as as rotas mais baratas para você, as rotas não, ele calcula quais são as tarifas mais baratas, então ele não vai te cobrar um absurdo, ele vai te cobrar sempre o que é mais barato. Achei muito legal, vou compartilhando com vocês. Se você chegar aqui pelo Gatwick, a melhor maneira de chegar ao centro de Londres é pegando um trem para Victoria e de lá, daí você pega o Underground, que é o metrô, e aí vai para o seu destino. Fica mais ou menos 11 pounds e 50. É um pouquinho mais caro, deve dar uns 12 euros, 12 euros e 50. É um valor bom, chega mais ou menos em 40, 50 minutos daqui até o centro de Londres. É isso. Uma vez mais, por favor, permaneça atrás da linha azul em todos os momentos, até que um trem vem e vem para um completo parque. Isso é para a sua própria segurança e a segurança de qualquer um ao redor de você. Porra, é imenso. A gente está andando aqui em sentido nosso Airbnb e a gente tem que passar por um dos principais parques aqui de Londres, que é o Hyde Park. Gente, está um dia muito gostoso. A galera está toda na rua fazendo esporte, pedalando. Um dia bem quente, um dia bem diferente dos dias de Londres, dos dias típicos de Londres. Tirei a blusa, agora estou só de camiseta. Além de estar um dia super quente, a gente andando, a gente fica com o corpo assim. É um dia quente, então dá para tirar a blusa, ficar só de camiseta e curtir. Nossa, aqui é muito grande esse parque, gente. Olha, está um dia assim magnífico. Os londrinos adoram. Estou indo fazer minha primeira atividade aqui em Londres, já estou prontíssimo aqui. Estou indo visitar um lugar muito especial aqui de Londres, que é super tradicional da família real britânica. E vai ser uma experiência legal, maravilhosa e diferente do que estou acostumado a fazer ou visitar. Eu estou aqui no Hyde Park e aqui dentro do Hyde Park fica uma das residências reais, né? Geralmente dos príncipes e herdeiros do trono mais novos, que é o Kensington Palace. E eu estou indo lá visitar. Vai ser uma visita super especial, super diferente. Acompanha aí. Já estamos aqui no jardim do Kensington Palace. É muito bonito, gente. É muito bonito. Aí aqui, olha, tem a estátua da princesa Diana com os filhos. É muito bonito. Fizeram uma homenagem bem bonita para ela. Olha que lugar lindo. E ali está ela e os filhos, né? Nossa, muito bonito. Como é grande. Olha. E ali é o palácio de Kensington. Gente, esse aqui é o ticket da visita ao palácio. Custa 20 GBP, é libras esterlinas, né? E olha que lindo. Infelizmente eu não vou poder gravar lá dentro, só tirar fotos. Então eu vou recomendar vocês lá no meu Instagram, que eu vou postar todas as fotos, tudo que eu puder, para vocês poderem acompanhar, beleza? Gente, eu não consegui filmar nada, porque assim, lá os fiscais do palácio ficam em cima da gente e a gente não pode filmar nada. Então foi o ó. Mas assim, o palácio é lindo, é muito bem decorado. Assim, a decoração é nos mínimos detalhes, né? Bem palácio mesmo. Eu achei muito lindo. A visita durou tipo umas duas horas. Você tem um... Você pode baixar o download e você vai ouvindo a história dos quadros, das joias que eles têm expostas e vai mostrando os apartamentos dos reis que viveram ali. E é muito legal, é muito... E é muito enriquecedor. Você aprende muito, assim. O palácio conta história desde 1600 até os dias atuais, entendeu? Eles têm fotografias de todo mundo que já viveu ali. Fotografia dos primeiros reis, dos príncipes que moraram ali. Tem fotografias da família real britânica agora atualizada, né? Então, como a rainha tá, como os príncipes, né? Os filhos da Diana estão hoje, os filhos, quem serão os próximos sucessores. É muito legal. O passeio é... Vale muito a pena. Eu gostei. E assim, o dia tá incrível, né? A gente tá em horário de verão. E aí, olha como tá movimentado. Porque tá um dia gostoso e não tá frio. O céu tá limpo, assim. O dia todo, olha. A gente tá aqui no Hyde Park, né? Que é onde fica o Kensington Palace. E tá um dia lindo. Nossa, maravilhoso. Muito feliz com essa experiência, nossa. Enriquecedor demais. Eu vou deixar algumas fotos que eu fiz lá de dentro do palácio aqui pra vocês verem. É assim... Vocês vão ficar chocados de tão bonito que é. Depois do tour do Kensington, eu fui pra casa. Coloquei uma blusa porque tá caindo a noite. E também o friozinho vem, né? E aí, a gente agora vai lá pra Chinatown. Pra poder... Conhecer. Eu nunca fui lá na Chinatown, né? E... Acho que vai ser uma cena legal. Quero comer uma comida chinesa diferentona. E agora a gente vai pegar o... A gente vai pegar o metro. O metrô. O tube, né? O underground, como eles falam. Diego, é aqui. Eu uso o Oyster. Já tá. Agora o Diego vai usar o dele. Aqui a gente vai pra Central. E olha o metrô daqui, gente. É cabuloso. Agora a gente tem que ir pra East... East... East Lai. Fogo, põe fogo. Vem pro camus. Vai descadar ali, né? O metrô de Londres é um nó. Então a gente só consegue andar mesmo com um aplicativo que eu tenho que se chama CityMapper. Estabalha plataforma Gente, só pra vocês entenderem, o nó que é esse metrô de Londres Olha o tanto de linha e olha como elas se ligam uma na outra Então é muito difícil andar aqui, meu Deus, só com o aplicativo mesmo Gente, as estações aqui de Londres é muito, muito no subterrâneo Dá uma olhada nisso aqui Olha como é alto, olha lá onde está o Diego, super longe Aí tem até um videozinho pra você ir assistindo enquanto isso E aí E aí E aí E aí E aí